Música De gases de efeito estufa A energia nuclear também é usada aqui para pesquisa e principalmente na fabricação de medicamentos Esse material radioativo pode agir de forma a atuar contra um tecido canceroso Mas também, principalmente hoje, é utilizado como paradiagnose O mundo continua investindo em usinas nucleares 75% da energia da França vem delas A China, o maior produtor de gás carbônico do mundo, planeja construir 100 usinas nos próximos 15 anos E o Brasil, que já tem Angra 1 e 2 e se prepara para construir Angra 3, quer chegar em 2030 com 7 usinas nucleares A nuclear, a gente tem que olhar ela como algo que a gente tem que olhar de uma forma estratégica Que a gente vai precisar no futuro E é isso que nós estamos fazendo atualmente Quer dizer, é uma estratégia de manter uma competência técnica nessa área Música Mas a história mostra que apesar de gerar energia limpa, as usinas nucleares podem provocar acidentes gravíssimos Música A cidade está traumatizada Chega um estranho exército Batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui Hoje você encontra tecnologias muito mais apropriadas do ponto de vista ambiental Muito mais baratas e muito menos perigosas Moinhos de vento e sol Aí pode estar a solução Ainda podemos viver com energias limpas num planeta sustentável O Brasil já deu o pontapé inicial quando investiu no álcool há mais de 30 anos E tem todas as condições para continuar investindo em novas fontes Ou melhor, fontes que já são nossas velhas conhecidas Como a energia eólica Há séculos a força dos ventos já era usada por navegadores em busca de novas terras Foi assim que o Brasil foi descoberto No Rio Grande do Sul está o maior parque eólico da América Latina Os aerogeradores com mais de 100 metros de altura captam o vento e transformam em energia elétrica Nós produzimos 150 megawatts de energia com potência Estamos deixando de emitir, substituindo em torno de 148 mil toneladas de dióxido de carbono Além de limpa, a energia eólica não traz grandes impactos como as hidrelétricas Nós temos todo o produtor agropecuário convivendo, o gado, a agricultura Esse campo todo é de produção, tem gado, você vai ver as vacas andando junto às torres No país do sol, a energia solar é outra fonte fundamental na construção de um planeta mais saudável A energia renovável se produz enquanto houver sol E o sol, dentro de 11 bilhões de anos, ele ainda existirá Você tem dois tipos de energia solar A energia solar térmica, que é aquela que você é boa para aquecer a água E a energia solar fotovoltaica, que é você transforma através de painéis de silício amorfo, silício polipristalino A energia do sol em energia elétrica As vantagens são várias, nós temos geração de energia limpa, silenciosa A energia solar é inesgotável, você não está com preocupação nenhuma com relação à disponibilidade dela Se você cobrir o lago de Itaipu com painéis solares fotovoltaicos A área do lago de Itaipu, a produção de energia será maior que a produção de energia que é Itaipu Na Universidade de Santa Catarina, são desenvolvidos vários projetos com energia solar Como o carro e a moto elétrica, limpos e silenciosos Olha só a diferença entre o movido a diesel e o movido a energia solar Esse telhado é outra possibilidade A energia que ele gera abastece a escola ao lado Nós temos uma quantidade de insolação muito superior à maioria dos países Onde esse desenvolvimento está acontecendo de forma muito mais intensa do que aqui E temos a chance de no futuro usar essa energia de uma maneira intensa para todos os nossos usos finais Desde aquecimento até a energia elétrica para as edificações E energia elétrica para os veículos elétricos que farão parte então do nosso futuro Quem falasse de etanol há 30 anos que nós íamos criar uma indústria do etanol tão pujante Essas pessoas são loucas Então está aí o etanol acontecendo Por que não pensar isso em termos de solar? Fábio sabe do que está falando Há mais de 20 anos ele desenvolve projetos de iluminação no meio rural E fez da própria casa um modelo de sustentabilidade O curioso é que as placas de energia solar são feitas de silício E sabe onde está uma das maiores reservas de silício do mundo? O Brasil é um dos maiores produtores de silício do mundo Mas muito mais do que isso, o silício brasileiro tem alta qualidade Então é um silício de alto grau de pureza E ele pode então ser usado, ele é muito usado para a aplicação fotovoltaica Só que ele tem sido exportado para a produção dessas placas em outros países E os módulos que nós usamos aqui no Brasil Muito provavelmente tem silício brasileiro que foi ser refinado Foi ter valor agregado lá fora, foi gerar empregos lá fora para depois voltar para cá A indústria do álcool também precisou se renovar Apesar do etanol ser um combustível limpo, a cultura da cana-de-açúcar gera problemas Na colheita manual, por exemplo, é feita a queima, que libera gás carbônico na atmosfera Para reduzir as emissões, o setor já encontra as saídas Nesta usina em São Paulo, além da produção do etanol O bagaço da cana que iria para o lixo é aproveitado para gerar energia elétrica A produção de energia elétrica através do bagaço de cana já é reconhecida pela ONU Pelo mundo como um todo, que ela gera crédito de carbono Nós temos uma capacidade instalada de 294 mega hoje Nós podemos chegar a uma capacidade instalada de 1.200 mega E do lixo vem mais uma fonte limpa É a produção de energia elétrica a partir do biogás O metano gerado pela decomposição do lixo orgânico dos aterros sanitários É um gás altamente nocivo ao efeito estufa Como ele é 21 vezes mais poluente que o gás carbônico Você deixa de emitir 21 vezes essa poluição para a atmosfera Fazendo com que você possa vender isso como crédito de carbono Os países são obrigados a reduzir suas emissões através do protocolo de Kyoto A gente tem daí três oportunidades Tem a geração de energia elétrica que o próprio aterro pode consumir Geração de excedente de energia que o aterro pode comercializar E também a questão dos créditos de carbono que o aterro pode comercializar Também é uma receita extra As possibilidades de energias limpas são muitas Biodiesel, biomassa, pequenas hidrelétricas, biogás E agora até o hidrogênio Vários projetos já vêm sendo desenvolvidos com as chamadas células a combustível Células a combustível são equipamentos com pequena energia Pode ser desde uma pequena bateria para um celular Como pode ser uma célula a combustível para a movimentação de um veículo Ou simplesmente uma pequena célula para a iluminação de uma casa Apesar das possibilidades, o plano do governo brasileiro ainda é tímido Prevê menos de 1% de energia eólica nos próximos 10 anos O governo quer, é importante diversificar a matriz A gente tem várias fontes renováveis E vamos investir em todas elas Privilegiando, é claro, aquela que seja menos custosa para a população No caso, a hidradicidade Hoje o governo é completamente cego à discussão das energias renováveis E talvez quando ele fala alguma coisa sobre energias renováveis Ele trata energias renováveis como uma energia de boutique Uma coisa pequena, complementar Mas não com o seu verdadeiro papel de substituir uma matriz Suja para uma matriz limpa Nosso plano decenal tem que ser revisto nesse aspecto E nós pretendemos contribuir no debate Para que se amplie e se facilite a entrada da geração eólica Como uma alternativa complementar de energia Desde 2002, o Brasil também tem um programa de incentivo às energias renováveis Mas até hoje ele não prevê investimentos em energia solar O argumento é de que o custo é muito alto Ela vem caindo os custos ano após ano Pode ser que venha a ser uma energia do futuro Mas ainda é algo do futuro Tem que ser uma política de governo Uma vontade nacional Fazer com que a energia solar tão abundante aqui no Brasil Venha a ser usada de uma maneira mais intensa E que venha a ocupar um espaço maior no nosso mix energético aqui no Brasil Se você considerar que a instalação de sistemas solares fotovoltaicos Tem a vida útil de 25 anos E se você diluir esse investimento em 25 anos Você vai concluir que o investimento é muito pequeno Que não é caro A capital menos ensolar do Brasil é Florianópolis Aqui onde nós estamos agora E esse local recebe 40% mais energia solar Que o lugar mais ensolarado da Alemanha Que é o país onde mais se vê a aplicação de energia solar fotovoltaica Vamos voltar Abertura Abertura A pergunta é se nós não temos inteligência Se nós não temos tecnologia Se nós não temos capacidade Como humanidade E no nosso caso como brasileiros Como nação De construirmos algo melhor A minha resposta é que sim Nós temos essa condição Eu imagino que dentro dos próximos 10 anos Você vai poder escolher Entre comprar energia convencional Ou gerar sua própria energia com um telhado solar É isso que nós achamos Que o Congresso brasileiro Poderá fazer Exatamente Finalmente Dotar o país de uma legislação De fontes alternativas renováveis A exemplo do que existe em outras nações Que estão muito preocupadas E já avançaram muito Nessas definições Do uso da energia limpa Nós não defendemos que o petróleo é nosso Agora devemos dizer que o sol é nosso A nossa perspectiva é realmente extraordinária A história da energia não acaba aqui Ela continua E você faz parte dela Comece a mudar essa história Economize água e luz Use menos o seu carro Faça o transporte solidário Troque o chuveiro elétrico pelo aquecedor solar Deixe para passar toda a roupa de uma só vez E participe das decisões sobre energia e meio ambiente No seu município, no seu estado e no Congresso Nacional Transforme essa história A história da energia Se inscreva no canal E você acaba de assistir aqui no Contraplano uma produção da TV Câmara de Brasília chamada Geração Energia. Lembrando que atualmente cerca de 80% da energia mundial é fornecida por fontes fósseis como petróleo, carvão e gás. Além de se tratarem de fontes não renováveis, essas matrizes representam uma grande ameaça ao meio ambiente. São poluidoras, contribuindo para agravar o chamado efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. Você viu no documentário que no Brasil cerca de 55% da oferta total de energia vem dos combustíveis fósseis. O restante são energias renováveis, o que nos coloca em situação privilegiada. No entanto, o Brasil ainda é considerado um dos vilões do aquecimento global por conta do desmatamento e das queimadas na Amazônia. Programa Contraplano, o espaço do audiovisual, aqui na TV Câmara Jacareí. Nos vemos em uma próxima oportunidade.